No último drama total só estrelas, depois de trocar de equipe, Kourtney e Duncan começaram a dormir com o inimigo. Mas enquanto Kourtney tomava gelo de todos os vilões, menos o Scott, Duncan recebeu boas-vindas tão calorosas que chegou a questionar se era mesmo o bad boy. Na hora do desafio, panquecas gigantes foram devoradas e, em alguns casos, devidamente devolvidas, graças a uma vomitante pista de obstáculos. Isso é que é repetir, bro! Os heróis terminaram primeiro, mas um pedaço de panqueca no bolso de Sam mandou os heróis para o paredão. E Sam teve uma saída particularmente esquisita pela privada da vergonha. Apenas 10 jogadores continuam. Qual deles vai gerar no roda-moinho do grande vaso sanitário? Descubram aqui e agora, no drama total só estrelas. Dramatotal só estrelas. Essa coisa parece sopa de terra. O que, tecnicamente, seria de lama, mas... Ih, peraí, cara. Está tudo bem? Toma seu óculos. Ai, caramba! Eu não acredito no que eu acabei de ver. Ou no que eu acabei de vir. Não, vir. Enfim, eu não acredito. Por que o Mike faria isso com o Cameron? Eles são amigos. Será que o Mike também quebrou o joguinho do Sam? E o smartphone da Sierra? Mas por quê? Olhem pra minha mão. Ela fica tão estranha sem meu telefone. E sem meu telefone, será que eu existo? E se eu não puder falar com ele, será que o Cody existe? Zoe, você consegue me ver? Eu estou aqui. Au! Sierra, o que foi isso? Pensei que não conseguissem me ver. O quê? Pensei que eu estivesse invisível. Obrigada, Zoe. O quê? Você precisa assoviar pelo nariz enquanto come, ventania. Ah, é a típica Heter. Típica Heter? Ele chama isso de reconquista? Parece que ele nem está se esforçando. Parece que ele perdeu o interesse em mim. E nunca ninguém perdeu o interesse em mim. Para dominar a situação, eu preciso desestabilizar a Heter. E até agora, tudo muito bom. Muito bom. Eu estou sentindo falta de alguma coisa. Mas do que será? Gente, o que poderá ser? Ah, o Scott. Eu estou sentindo falta daquele caipira. Como será que ele está se virando na Ilha dos Sócios? Estátua da Invencibilidade, venha para o papai. Tchauzinho, maninho. Boa tarde, campistas. Todos na linha de partida para um grande anúncio. Ai, meu Deus. Você está bem? Por que não estaria? Isso não foi nada. Então, ótimo. Porque temos um desafio a vencer. Recompanha-se. Sim, senhora. Não sei se é porque o meu pai foi do exército e a minha mãe garçonete, mas eu meio que gosto de receber ordens. Meu único interesse no Scott é como aliado. Sério. Até que ele é fofo. Mas tem aquele jeito relaxado e bruto. Feito um barraco com cortinas bonitas. Ou um burrinho com peruca. Boas notícias, pessoal. Para dar um alívio, é hora de um desafio noturno extremamente perigoso. Isso são... Boas notícias? Para o entretenimento. Hello! Esse aqui vai bater recorde de audiência. Em referência ao tesouro enterrado da quarta temporada, o desafio é uma corrida até as extremidades da ilha. A primeira equipe que tiver todos os membros cruzando a linha de chegada vence. E alguém da equipe perdedora vai descer pela descarga. Parece bem simples. Parece, né? Mas esta noite, a lua cheia é extremamente rara de equinócio e azul. E digamos que ela vai produzir um efeito muito incomum nos animais de toda a ilha. Abutres, vilões, vocês ganharam o último desafio. Então, recebem este mapa com a rota mais rápida para atravessar a ilha. Hamsters, heróicos, vocês usarão chapéus de bacon e rabos de salsicha. O que será divertido quando estiverem cara a dente com as amigáveis criaturas da ilha. Eu diria que elas têm fome de amizade. Se os vilões têm um mapa da rota mais rápida... Temos que segui-los. Grande ideia, Mike. Game, vamos seguir o que ele fez. Ele fez o quê? Isso vai ser uma beleza. Em suas marcas. Quer dizer, moleza, né? Preparar. Escuta aqui, seu... Mike, por que quebrou meus óculos? O quê? Eu não. Quem foi que disse isso? É que eu prometi para Zoe que eu não contaria que ela te viu fazendo isso. Opa! Foi mal Zoe. Sério mesmo? Ah, cara. Eu não sei o que está acontecendo comigo ultimamente. Eu não consigo incorporar minhas outras personalidades há dias. E agora eu acho que eu virei um sonâmbulo e quebro as coisas. Ah, me perdoa, cara. Ah, tudo bem, Mike. Eu perdoo você. E prometo que vou ajudá-la a descobrir o que está acontecendo. Você é um grande amigo, sabia? É. Cadê você? Não se preocupe, Cody. Cody, eu serei seus olhos e ouvidos e até narinas, se você precisar que eu seja. Cody? Você quis dizer Cameron, né? Claro. Galera, olha! Mas o que é que... Um luar azul extraordinário? Uma lua de equinócio azul. Que oportuno. Parece que essa lua azul me trouxe de volta. Agora que eu estou no controle, vou atormentar um pouco essa galera. Mas primeiro, tenho que falar feito o Mike. Oi! Eu sou um esquisito de olhos esbogalhados que todo mundo ama. Perfeito. O que foi, Mike? Nada. Eu só estava olhando essa lua. Desde quando os crocodilos fazem isso? Essa lua é incomparável. Deve estar fazendo com que os animais se tornem o oposto. Nossa, Alejandro. Você é tão esperto. O que foi que você disse? Quem é o meu cuti-cuti-cuti? Você é sim, você é... Eu nunca vi a Hatter tão simpática e bacana. E isso é de apavorar. Fique em longe do meu camco de cima. Eu não vou ser atacado por um bando de coelhos. Socorro! Estou sendo atacado por um bando de coelhos! Eu não fiquei com medo daqueles coelhos Eu fiquei realmente surpreso Totalmente diferente Ou melhor Caramba, vou nessa Vambora, é a sua chance de escapar da Sierra E ela não vai ficar sentida Ela vai ficar bem Ela tá com a Zoe E também é melhor garantir que não tem nada perigoso lá na frente Bem, se você tem certeza Segura esse galho aqui Assim a gente não vai se separar Vamos Sierra, e aí, tá tudo bem? Ué, cadê os garotos? Tem um cortezinho Corram, não temos tempo a perder Rápido, Hapter, você tem o mapa Correndo Parabéns, pessoal Estamos no meio do caminho Jufi Que legal Seguinte Isso já tá muito estranho Verdade Por que a Hapter está sendo afetada pela lua de equinócio azul? Será que ela tem um lado lobo? Tão perto Você tem dificuldade de acessar suas outras personalidades desde o desafio da praia, não é? Foi quando o Scott bateu na sua cabeça com a pá, lembra? De repente foi por isso Caramba, cara De repente eu acho que você tem razão Desculpa, eu perdi o equilíbrio Cadê você? Mike Cadê você? Mike É você? Gente, é muito hilário Quem vai conseguir chegar do outro lado da ilha? E quem está prestes a se tornar lanchinho juvenil? Fiquem ligados e não percam bem aqui no Drama Total Só Estrelas Alguém? Qualquer um! Socorro! Foi isso, amigos! Ai, foi por pouco É melhor prender você por segurança Me prender? Mas o que você... Mas o que você tá fazendo? Relaxa Eu nunca mais vou perder você de vista Mas... Mas... Vamos Nunca? Uma ponte de corda? Claro que é armadilha Vamos dar a volta O caminho ficará três vezes maior Eu não vou atravessar essa coisa E quem tiver juízo Que me acompanhe E se você se perder? Todos os membros da equipe Precisam cruzar a linha de chegada Para vencermos Além do mais Se não vier com a gente Vamos sentir tanto a sua falta Se você for por este caminho Vamos perder um jogo Esse é o plano, não é mesmo? Admita! Vejo vocês do outro lado Isso é, se conseguirem Boa sorte! Haja ingenuidade Qualquer um que já tenha assistido a um filme Sabe que pontes de corda sempre arrebentam E além do mais, tenho certeza de que a Reter tá doente Quem quer me ajudar A fazer alguém molhar as calças de medo? Espera um segundo aí Oi, oi Duncan E aí, como é que tá? Eu tava meio perdido Eu... Eu... Eu acho que eu me perdi Tá legal, tá legal Cara, é sério De onde eu conheço você? É, drama total? Quarta temporada? Não, eu te conheço de outro lugar Só que eu não consigo lembrar de onde Tchauzinho Vamos, pessoal Não há nada a temer Só você Talvez alguém bem corajoso Pudesse atravessar primeiro Pra ver se é seguro Eu vou Na minha terra temos um jeito especial De atravessar essas pontes Como eu disse Nada demais Ah... Castores são normalmente bons Ou normalmente maus? Ah! 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 Tá complicando Ah! Meu bumbum não é brinquedo de mordeiro Isso aí Continue a distraí-lo Então, vamos lá Ah! Se eu não morrer nesta ponte Eu vou matar a Gwen Por escolher o caminho mais longo E nos fazer perder o desafio Ah! Eu sabia que ainda se importava Agora, quem é típico? Otário Como se a lua pudesse me afetar Mas enquanto ele estiver na dúvida Euzinha estarei no controle Como ela se atreve a me enganar? Devia ter ela deixado cair Ah, estúpido! Ai, 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 ai Ah, ai, 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 ai Mas fica isso, esquisito Agora, outra equipe não pode usar a ponte Plano brilhante, Kirtley Mas vem cá Se a Gwen não conseguir dar a volta A ponte não vai ser mais uma opção, não é? Ela está certa Plano terrível, Kirtley E daí? Isso é problema da Grant. Se perdermos o desafio, a culpa será toda da Gwen, não minha. Ei, cadê o Mike? Ele fugiu. Acho que alguma coisa o assustou. Mas cadê o Duncan? Eu pensei que estivesse com você. Não é assim que eu quero morrer. Saiu de perseguimento, seus pastinhos. Gwen, se liga. Então, conta pra mim. Contar o quê? Bom, agora que você e a Courtney estão na mesma equipe, o que ela disse de mim, hein? Tá de brincadeira comigo? Como um ego tão grande cabe num cérebro tão pequeno? Ela não disse nada sobre você. Duncan, sabe o que é mais chato nele? A obsessão que ele tem pela Courtney. Isso é tão chato que irrita. Qual é o problema dela? Mas é claro que a Courtney fala de mim. De quem mais ela poderia falar? Do Scott? Ela só usa ele pra me deixar com ciúme. Bom, boa sorte pra ela. Gwen! Onde ela está? Talvez ela já esteja na linha de chegada. Ai, a ponte caiu. Como é que nós vamos atravessar agora, hein, Mike? O quê? Ah, oi! Oi, tudo bem? Mike, aonde você foi? Ah, desculpa, cara. Eu fui perseguido por um urso. Mas tudo bem, ele foi embora agora. Mas com a lua toda estranha, me fala, não era pra um urso ficar todo fofinho? Ah, é, claro. Ah, como eu sou bobinho, né? Já sei como atravessar o abismo. É sério, gente. Você sabe que vai ter problemas quando a única pessoa que tem um plano é se erra. Mas é claro que o Mike está mentindo. O que está acontecendo com ele? Eu não sei, não. Confie em mim. Sem o meu smartphone, os meus outros sentidos ficaram apurados. Segura firme e tenta não pensar nesse assunto. Peraí, o que vamos fazer? Uma coisa incrível! Bem-vindos à linha de chegada, vilões. Parece que ainda falta um jogador. O quê? A Gwen ainda não chegou? Gwen! Eu sabia que ela ia nos sabotar. Socorro! Ele me salvou. Eu sei que teria feito o mesmo se estivesse no meu lugar. Ah, é claro que eu teria. Não, eu não teria. Se nossas posições fossem inversas, eu estaria muito mais perto do meu milhão. E a Gwen seria comida de cervo. Ah, ah. Achamos você. Ainda temos uma chance. Kirstie e Gwen, a maldição da lua acabou. Corram! Elas sabem que acabou. Não precisa ficar anunciando, Alejandro chato. Ela é tão grossa, tão autoritária. Estou tão aliviado. Como foi que eu cheguei aqui? Mike, corre! E os vilões vencem. De novo. Eu queria estar na equipe dos heróis. Ah, não fica assim, Gwen. Pronto, assim vai se sentir melhor. Acha que ela olhou pra gente? Eu não aguento mais isso. Chega, acabou. O que foi que aconteceu? Eu nunca pensei que fosse terminar assim. Quando ele me beijou no avião depois do desafio em Londres, eu quase flutuei. Dessa vez foi como se tivesse sido beijado por um sapato. A emoção acabou de vez. Muito bem, pessoal. Cada um de vocês é um perdedor por mérito próprio. Mas os vilões venceram o desafio e conquistaram o direito a mais uma noite de luxo luxuoso no meu spa hotel. Eu me ofereço para o exílio na Ilha dos Ossos. Para, eu não tô nem aí. O quê? Não! Por quê? Desculpe, gata. Eu tenho que achar a estátua da invencibilidade. Ok, pessoal. Essa noite nós... Espera! O que foi agora? Eu me ofereço para a descarga da vergonha. Não! Cameron, por quê? Foi mal, mãe. Eu adoraria ajudar nesse seu problema. Mas é que eu não aguento mais. Você sabe. Isso. Ai, poxa, você é alérgico a capim. Eu posso colocar correntes. Ora, se essa não é a forma ideal de anunciar uma mudança surpresa. O herói eliminado de hoje é o novo vilão de amanhã. O quê? Isso mesmo. Em vez de eliminar o Cameron, eu vou mandá-lo para o lado dos vilões. Só lamento, Sierra. Eu vou encontrar um meio de ajudá-lo mesmo do lado de lá. Eu prometo. Puxa, valeu, amigo. Oi! O Cameron não sabe o que espera. Ninguém sabe. Mas se eu der o meu jeito, e eu vou dar, todo mundo vai perder. Ah, fala sério. A Gwen não vai querer mais o quê? Do que ela está falando? Acha que eles já tiveram castigo suficiente? É, nem eu. Descubram quem será o próximo a descer pelo cano no próximo episódio de Drama Total. Só estrelas. Direção, Ana Lúcia Menezes. Tradução, Virgínia Rodrigues. Com as vozes de Marco Ribeiro, Duda Espinosa, Tadeu Matos, Márcia Coutinho, Adriana Torres, Marco Souza, Wirley Contaifer, Luísa Palomanes, Felipe Drummond, Carol Freixo e Ararissa, Renan Ribeiro. Tradução, Virgínia Rodrigues. Tradução, Virgínia Rodrigues. Tchau, tchau.